Esse é um repasse que é feito para todos os municípios, sem exceção. Neste ano nós estamos repassando 16 milhões e 700 mil para todos os municípios. Esse recurso chega aos municípios obedecendo o porte do município, o número de aparelhos que esse município tem para a gestão da política de assistência social e também atende as entidades privadas, conhecidas como as entidades do terceiro setor. O trabalho dentro da secretaria mesmo de gestão, de acompanhamento da política de assistência social, dentro do CRAS todos os programas e projetos que são desenvolvidos dentro do CRAS, dentro do CREAS, o programa de fortalecimento de vínculos, todo o atendimento com famílias, indivíduos. Então esse dinheiro é exclusivamente para isso, bem como para as entidades do terceiro setor. Legenda Adriana Zanotto